Venha conhecer o verdadeiro hambúrguer milhado na brasa. American Burger, 5 anos de sucesso. Aqui na Delas Modas você encontra moda feminina, masculina, plus size, bolsas e acessórios. Com as melhores marcas e sempre com promoções especiais. Tudo de novo em um só lugar. Quer gastar pouco e ter retorno garantido em sabor inigualável? Venha ou peça de House Lanches. Atenção! Nossa família aumentou e vai mudar a forma de você navegar na internet. Chegou o 4G+, da Vianet. O poder da velocidade agora no seu celular. Não perca tempo, contrate agora. Ligue 0800-645-6307. Sentiu fome? De pizza! Ligue para a Pizzaria Dom Ramalho e saboreie no conforto da sua casa. Pizzaria Dom Ramalho. Incrivelmente leve e macia. A Durgo Pet Shop tem tudo o que você procura para o seu pet. Banho e tosa com o carinho que o seu amiguinho merece. Acessórios, medicamentos, leve e traz e hotel para o seu pet. As melhores marcas de rações. Durgo Pet Shop. Pizzaria Dom Ramalho e saboreie no conforto da sua casa. Pizzaria Dom Ramalho e saboreie no conforto da sua casa. Oi, gente! Nós já estamos em clima de Páscoa. A Roberta, como sempre, aqui nos acompanhando. E o programa de hoje está um pouquinho diferente. A gente já começa na cozinha. Quem veio conversar com a gente hoje? Oi! Minha chará, Larissa, que é Cooker. O que é Cooker, Larissa? Cooker Designer. É quem trabalha fazendo biscoitos decorados, né? É um nome chique para a nossa profissão, que é tão sofisticada, né? Com os biscoitos bonitos para todas as ocasiões. Realmente é um trabalho bem diferente. Aqui você trouxe alguns exemplos para a gente de Páscoa. Trouxe. Mas quem quiser dar mais uma olhadinha, pode ir lá no Instagram, que tem muita coisa lá. Muita coisa linda, né, Larissa? Eu estou com duas Larissas hoje, tá? Mas Larissa Cooker, conta para nós o que fez você seguir essa profissão. Você trabalhava em algum lugar, saiu para seguir? Como é que foi? Foi uma curiosidade, na verdade, né? Eu fui secretária numa escola de educação infantil aqui da nossa cidade. E na festa de aniversário, né? Numa festa de aniversário que eu fui, então tinha os biscoitos decorados. E eu achei aquilo na mesa incrível. E assim como todo mundo fala hoje, eu levei para casa, mas eu falei, eu não vou comer isso. Porque como que eu vou ter coragem de comer esse biscoito, né? Então eu levei, assim, por uns dois dias eu deixei ele guardadinho. Mas aí veio a curiosidade de ver como que era o sabor, porque eu já havia experimentado outras vezes, mas eu não gostava tanto, né? Para você ver, né? Muito bonito, mas não era gostoso, né? Então eu experimentei e na hora aquilo, meu Deus, que delícia, já peguei o número da moça que fez atrás, né? Uma moça de Guarapuava. E mandei uma mensagem para ela, falei, pelo amor de Deus, me dá um curso, me ensina a fazer isso, porque eu preciso aprender, é muito lindo, é gostoso. Só que com a pandemia os cursos se limitaram mais no online, né? Então foi quando ela me indicou um curso online e eu comecei a fazer por hobby, né? Fiz para presentear meus familiares no Natal, né? Porque foi em novembro de 2020. Só que... Nossa, é bem recente, né? É bem recente, foi. Sim, faz um ano e pouquinho recém, né? E foi seguindo por hobby, até que eu resolvi, me falaram assim, ai, mas está tão gostoso, está tão bonito, por que você não coloca lá no seu Instagram? No Instagram pessoal mesmo, porque até então não era uma profissão para mim, né? E eu falei, ah, não custa tentar, já fiz, né? Vou postar qualquer coisa, se der certo a gente vai produzindo. E fui, postei... Aprefeiçoando, né? Isso, postei ali e quando... Biscoitos natalinos, né? E no Natal o pessoal busca uma alternativa bacana para presentear, né? Sim. E os biscoitos, eles então trouxeram isso e quando eu finalizei o meu Natal, eu vendi 1.200 biscoitos decorados. Trabalhou muito! Gente, eu até hoje eu penso assim, como que eu consegui fazer? Todos esses biscoitos, não tem explicação. E tudo muito novo também, por você, né? Exatamente, fui na cara e na coragem, fiz um curso online, um curso muito bom, mas foi assim, praticamente no escuro que tudo foi surgindo, né? E para você chegar nessa perfeição, Larissa, tu errou muito? Teve muitas coisas... Com certeza! Com certeza, meu Deus! Então como faz um ano e seis meses, digamos assim, um ano e quatro meses que eu estou nessa área dos biscoitos decorados, a prática é muito importante, né? Então como no começo eu trabalhava fora ainda, então eu não conseguia me dedicar 100%, fazia um trabalho bom, mas não era um trabalho, né, excepcional, digamos assim. Então ano passado, assim que passou a Páscoa, eu pensei, bom, agora eu vou investir nisso. Fiz a Páscoa, eu vi que também deu muito certo na Páscoa, né? O pessoal teve uma boa aceitação novamente. Então fiz, o pessoal gostou, pensei, vou investir, fiz a compra do meu primeiro material... Investimento, né? Meu primeiro investimento maior, comprei um forno daqueles profissionais, bem legal. E fui indo, até que então eu decidi sair do meu emprego para me dedicar 100% a isso. Na cara e na coragem, porque era algo muito novo aqui na nossa cidade, né? E graças a Deus, então, tudo tem dado muito certo. Agora, em maio, vai fazer um ano que eu trabalho exclusivamente com os biscoitos decorados. Quando a gente comenta com alguém, eu imagino que para você tenha sido assim... Eu vou largar tudo e vou viver disso agora. Foi assim... Em janeiro eu já não queria mais trabalhar fora, eu queria só fazer biscoito. Mas eu pensei, bom, vamos dar uma segurada, né, para a gente ver como é que vai indo as coisas. Tudo muito novo, então foi essencial dar uma seguradinha ali no começo, mas... E como que foi a aceitação das pessoas quando você falou, não, agora eu vou viver disso daqui? Graças a Deus, eu tenho uma família que me apoia muito, né? Mas alguns amigos falavam, meu Deus, mas como assim? Né, tipo, tu vai largar um emprego que você está ali todo mês, você tem o teu... Que é seguro, né? Isso, é uma segurança que você tem para se arriscar, empreender, vai que não dá certo, né? Mas eu não ouvi muitas pessoas, sim, eu ouvi mais o pessoal da minha família, né? Dentro da minha casa, todo mundo me apoiou, então eu falei, então agora vai. E você conta com a família para te ajudar? Com certeza, minha mãe me apoia muito, meu namorado também é muito compreensivo, né? Vejo alguns relatos de colegas que também trabalham nesse ramo, que falam que a família não apoia, que não tem o apoio do marido, e talvez eles não percebam como isso é importante. Sábado aconteceu um episódio que eu finalizei uma encomenda às seis e meia da tarde, fui embalar para colocar na caixa para entregar, e eu derrubei no chão. Ai! Nossa, eu sei que eu agachei no chão e comecei a chorar, e eu falei, ai, meu Deus, eu não sei o que eu faço. Daí vem o meu namorado, ajunta os biscoitos do chão, fala, calma, refaz, manda uma mensagem para a cliente, era só para o domingo. E daí assim a gente vai indo, porque esse apoio é muito importante. Com certeza. Verdade. Tá, então conta para a gente como que funciona isso. Você faz desde o comecinho, desde a massa até a decoração final. Tudo, 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 né? A massa é feita de forma artesanal, é uma massa amanteigada, então ela tem ingredientes de boa qualidade, né? Ela precisa passar por um processo de descanso, né? Eu até brinco que quem descansa é a massa, eu não. Então a massa, ela descansa ali, eu gosto sempre de deixar ela descansando de um dia para o outro. E daí, quando ela já descansou, eu faço o corte dos biscoitos. Para esses biscoitos, eu tenho uma forminha, né? Que eu compro ali um molde. Mas para a grande maioria dos meus trabalhos que eu posto no meu Instagram, eu corto tudo com uma faca. Faço um molde de papel, corto com uma faca. É muito artesanal mesmo. Isso, justamente para ter um trabalho bem personalizado, né? Então, por isso que eu gosto de fazer dessa forma. Seria muito mais cômodo seguir as forminhas ali, né? Mas eu gosto de fazer dessa forma, o glacê também. Você está fazendo diferente, né, Larissa? Isso. Porque a forminha é, exemplo, fácil ou não é, né? Eu acho que é difícil. Não, não é fácil. Mas mesmo assim, você está inovando, fazendo a sua arte, né? Isso. Colocando a tua marca. Sempre trazer modelos diferentes. Tem gente que quando entra no Instagram, se vê uma foto de um biscoito, às vezes até manda assim, ah, eu vi um biscoito e sabia que era seu. Porque ver algum traço, principalmente as tábuas que eu utilizo para as minhas fotos, é uma marca muito forte que eu tenho, né? Então o pessoal já reconhece dessa parte. Tá legal. Bom, gente, no próximo bloco, ela vai decorar para a gente ver como que funciona esse processo. Isso aí. A gente vai fazer uma pausa bem rapidinha, já já a gente volta. Chega mais perto com um dedo de prosa. Vou te contar que a campanha Pra Ganhar, Compre Lá está imperdível. A cada três produtos lá, você ganha o número da sorte. Acesse o site, preencha os dados e bora torcer. É meio milhão de reais, 100 poupanças de 5 mil cada uma, para muita gente ficar feliz. Quanto mais números da sorte, mais chances de ganhar. Vem com a gente. Pra ganhar, Compre Lá. Sabor na mesa e dinheiro no bolso. Na Magia e cores, você encontra qualidade, ótimos preços e um atendimento diferenciado. Aqui você encontra tudo o que você precisa, desde a preparação até o acabamento. Sempre trazendo as últimas novidades e as melhores promoções. Magia e cores, valorizando o seu ambiente. Pra quem procura estofados com conforto de verdade. Vilquins é o lugar certo, a maior variedade. Do clássico ao moderno, para o quarto, pra sua sala de janta. Onde está estofados, Vilquins? O melhor para o seu lar. Cuidamos bem de você. Vilquins é o seu lugar. Estofados, Vilquins. Nós da Evolução Comunicação Visual, produzimos e instalamos fachadas, luminosos, letreiros, placas, adesivos e produtos personalizados para você. Possuímos equipamentos modernos, materiais de qualidade e mão de obra especializada para atender clientes de todos os tamanhos. Somos a Evolução Comunicação Visual. A Casa Dona Benta está de aniversário. Quem ganha o presente é você. Toda loja em até 10 vezes. É isso mesmo. 10 vezes nos cartões. Então aproveite. Pra você, como está o seu espaço de churrasco? Precisando renovar as grelhas, o seu saleiro de sal grosso, caixinhas térmicas pra bebidas. Então tudo isso e muito mais. É a loja inteira em até 10 vezes. Aproveite e renove os seus produtos pra sua casa com o melhor preço e a melhor qualidade. A Lely Kids é a única loja de medianeira e região exclusiva em calçados infantis. Trabalha com um mix de marcas que além da beleza, trazem conforto no calçado. Na Lely você encontra uma variedade de calçados. Do bebê até o juvenil. Também você encontra a marca Puket. Uma linha linda de pijama, moda praia e acessórios infantis. O objetivo da Lely sempre vai ser em cuidar dos pezinhos das crianças, proporcionando através do seu calçado um caminhar saudável, pois toda criança merece conforto nas brincadeiras. O Vegas Boliche é um lugar perfeito para a diversão de toda a sua família. Além das pistas de boliche, temos bilhar, pimbolim, fliperama e um belo playground, com monitora para a diversão das crianças e tranquilidade dos pais. Nossas pizzas e porções são uma delícia. Peça em casa ou venha provar aqui mesmo. Comemore seu aniversário conosco e divirta-se no Vegas Boliche. Já voltamos. E agora vamos colocar literalmente a mão na massa. A gente não, a Larissa. Então vou fazer uma decoração bem básica aqui de dois biscoitos, né? Uma cenourinha e um ovinho, que agora é pra Páscoa, né? Diferente do que esses que eu trouxe aqui. Mas, então vamos lá, vou começar fazendo o ovo, né? Eu já tenho o glacê preparado aqui nos saquinhos. E é um glacê comum, aquele glacê real e... Isso, tem como fazer o glacê caseiro. Porém, eu prefiro, até pela praticidade, a questão também de segurança, né? Por conta dos ovos, utilizar esse glacê que ele já é pronto, né? Então a gente compra em casas de confeitaria e prepara ele em casa, conforme as instruções. Eu gosto sempre de fazer um contorno com um ponto um pouco mais consistente, né? Então, assim, às vezes eu posto os videozinhos lá no Instagram, é bem rapidinho, né? Mas na realidade... Olha, tem que ter muita direção. É até um pouco complicado fazendo o alto, assim. E a gente pode fazer em zigue-zague também? Mas a mão não... Ah, tem decoração que dá pra fazer, assim, bem rapidinha, né? Então, eu fiz o contorno, eu já venho preenchendo com um ponto que é um pouco mais fluido, né? Um ponto que eu acrescento um pouco mais de água, pra que ele consiga se espalhar melhor no biscoito, né? Então, eu vou fazer... Contorno pra ele não escorrer, né? Isso, exatamente. Às vezes acontece também de escorrer pelos lados, daí a gente tira tudo e faz de novo, né? Mas é justamente pra não ficar escorrendo pelos lados. Larice, hoje você tá só decorando e a tua mãe fazendo a massa? Isso, a minha mãe me auxilia fazendo a massa e eu faço a decoração. A decoração ainda é uma coisa que eu não desapeguei, né? Muita gente fala, ai, pega uma ajuda, né? Alguma pessoa pra te ajudar a fazer decorações um pouco mais simples. Mas eu ainda acho importante seguir essa parte do artesanal feita por mim, né? Porque cada pessoa tem um estilo, né? Então, eu pretendo seguir o meu até quando eu conseguir. Tá certo. E pra cenourinha eu vou fazer da mesma forma, então. Eu vou fazer o contorno. E vou preencher com um laranjado, né? Cada... São etapas, então eu vou colocar secar depois pra conseguir fazer o resto da decoração, né? Então, esses são biscoitos simples, né? Com pouca secagem. Tem biscoitos que às vezes eu preciso levar cinco, seis vezes ao forno até que eles fiquem prontos, né? Tu seca no forno, Adai? Hoje eu seco com desidratadora. Fiz um investimento agora no Natal, do ano passado também. Adquiri uma desidratadora de alimentos que ela serve pra secar o biscoito também. Mas... Não tem o perigo de queimar, né? No forno... Isso. No forno tem que ter um cuidado um pouco maior, né? No forno porque ele às vezes passa um pouco a temperatura. Já a desidratadora, ela mantém aquela temperatura durante todo o tempo, né? E Larissa, pra você tomar essa decisão de seguir essa tua arte, a pandemia te ajudou a tomar uma atitude, uma decisão? Com certeza, porque... Tu ficou mais em casa, tu fez mais biscoito... Aí na hora de voltar a trabalhar, eu acho que não só eu, com a grande maioria das pessoas não queria, né? A gente queria fazer uma coisa diferente. Então, foi muito importante na hora dessa decisão, né? Ficar em casa, ficar junto com a minha mãe, que também é aposentada e fica em casa. Então, pra mim, isso foi muito importante. Agora eu vou levar pro forno secar um pouquinho. Deixa eu colocar ele aqui. O forno tá aqui. Tá escondidinho. Bom, o biscoito vai ficar um pouquinho secando ali no forno. Enquanto isso, a gente vai ver uma dica da Ivaninha. Oi, gente linda! Tudo bem com vocês? Eu sou Ivoninha Ortiz, sou terapeuta, mentora e treinadora de empoderamentos. E hoje, nas dicas de Ivoninha, eu vou trazer para vocês um exercício que eu ensino muito para as minhas clientes de terapia e também nos cursos que eu ofereço, cursos esses de empoderamento. Esse exercício se chama o exercício do espelho. Aprendi com a nossa querida e iluminada, que hoje já não se encontra fisicamente com nós, a nossa saudosa Louise Ray. Louise Ray ajudou muitas mulheres através desse exercício, que consiste em você se olhar no espelho. É um auto-enfrentamento. Você se olha no espelho e começa a falar com você. No início, parece coisa de doido. Mas depois você vai vendo que tudo faz muito sentido. Quando nós nos olhamos no espelho, nós estamos encarando a nós mesmos. Ali não tem sombra. Ali não tem o outro. Mas existe apenas nós com nós mesmos. E o que eu recomendo é que faça esse exercício todos os dias. Quando você estiver ali arrumando cabelo, escovando os dentes, fazendo tua maquiagem, vai conversando com você. Comece devagar. Com mensagem simples do tipo, Ei, eu estou vendo você. Como é que você está hoje? Hoje eu decreto que o nosso dia será maravilhoso. E dessa forma, você vai dando mensagens, passando mensagens para aquela pessoa que está ali na tua frente. Do outro lado. No espelho. Depois, com o passar dos dias, eu recomendo que você faça esse exercício sempre que se vê refletida em um espelho. Com o passar dos dias, você vai colocando mais mensagens. Mensagens do tipo, eu estou aprendendo a me apaixonar novamente por você. Porque a ideia é nós nos amarmos. Quanto mais nós nos amamos, mais nós temos vantagens. E vantagens como manter o emocional equilibrado, estar mais segura de nós mesmas. E acima de tudo, gente, vamos combinar que nos amar é algo que falta para o ser humano. Então, quanto mais nós nos amamos, mais nós vamos estar amando o nosso próximo também. Espero que você tenha gostado desta dica de hoje. e que coloque em prática esse exercício. E depois volta aqui e conta para a gente como tem sido para você praticar o exercício do espelho. Beijos de luz e namastê. Bom, Ivoninha, esse mês está falando sobre empoderamento. E quer empoderamento maior do que esse daqui? É o nosso, o mês da mulher. Esse mês aí estamos cheias de novidades. Principalmente aqui da nossa casa. Isso. Bom, já secou. Deu uma secadinha. Agora não, decoração. Isso, é importante essa parte de secar para que a gente possa continuar, né? A segunda parte, ele está... Se você coloca o dedo assim, percebe que ele está sequinho, ele não molha o dedo. Então, vou fazer uma decoração um pouco mais simples, um pouco colorida também, né? Principalmente no ovinho de Páscoa. Algumas linhas, né? Eu quero criar um relevo. Então, por isso que eu esperei ele secar um pouco. Ela faz, parece tão fácil, né? Olha, eu acho bem fácil. Mas eu via, gente, eu via vídeos, eu falava, gente, mas olha aí, isso aqui é muito simples, qualquer um faz. Aí eu fui tentar fazer as primeiras vezes, assim, não deu muito bom, né? Mas... Não dá para desistir, né? Mas se alguém quiser tentar em casa, Larissa, pode tentar, né? Com certeza. Acho que eu vou tentar com as minhas netas. Não, acho que elas não estão assistindo. Eu faço bastante kit confeiteiro, porque as crianças gostam de decorar. O que é um kit confeiteiro? Eu mando as bolachinhas, né? Agora para Páscoa, por exemplo, eu vou mandar ovinhos. Olha que chique, tu manda prontas as bolachas. As bolachas prontas e o glacê também, assim, nos saquinhos. Gente, as crianças amam, 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 amam. Olha que legal, uma boa ideia, né? A Antônia é lá. E a boa dica para fugir do chocolate, né? Sim, ano passado foi um sucesso, assim, sabe? O sucesso de vendas ano passado foi o kit confeiteiro. E esse ano, pelo que eu estou percebendo, também vai ser o sucesso da Páscoa. Porque os pais buscam algo diferente, né? Os padrinhos, enfim. Principalmente fazer um presente, né? Às vezes você quer dar um presente para a família, né? Isso. Uma coisa bem diferente que todo mundo pode fazer junto, né? Que lindo, ó. Nós já ganhamos o presente de Páscoa, né? Olha que lindo. Muito perfeito. Ela decora tudinho mesmo. Né, Larissa? É, não é só o biscoito, né? Tudinho. E a embalagem, né? Isso, tem um lacinho que eu quis trazer uma coisa diferente, né? Do que os laços tradicionais. Então, eu inventei aqui esse frufru. Claro, copiei, né? É uma ideia, sim, mas fica lindo. Então, aqui eu fiz uns risquinhos no ovinho, né? E agora eu vou fazer, então, as folhinhas da cenoura. Ui, ó. Dei uma quebradinha aqui. A gente finge que não viu. É isso aí. Eu vi no teu Instagram, Larissa, que você está com a agenda fechada já, né? Isso. Para a Páscoa, então, ou já está fechada? Para a Páscoa, eu ainda estou aceitando pedidos, né? Porque, como eu lancei o catálogo agora recentemente, então, para a Páscoa, eu ainda aceito pedidos. Só que personalizados, que são para as festas, aí eu já encerrei. Porque eu tenho que, principalmente, para dar esse foco na Páscoa, né? É um processo muito demorado, né? Principalmente quando é personalizado, tem que fazer toda a parte de criação. Exatamente. Tem uma demanda grande, né? Então, normalmente, são mais de mil biscoitos decorados. Então, leva bastante tempo, né? Mas, assim, depois deles prontos, quando você entregou, que tu viu o cliente lá satisfeito e muito bom, né, Larissa? Muito a pena. Vale todo o esforço, todo o cansaço. Vale a pena, né? Muito, muito, muito. Então, aqui a nossa decoração de Páscoa. Bem, assim, bem simplinha, bem rapidinha também. É uma dica para quem comprar os kits confeiteiros, talvez, fazer uma decoração assim, né? Fica bem legal. Parabéns pelo seu trabalho, pela sua coragem de empreender e fazer uma coisa tão diferente e tão linda, né? E a coragem de ter investido e focado e enfrente, porque logo a Larissa vai estar nesse Brasil afora, né? Com certeza. Já envio para muitos estados, graças a Deus, mas quem sabe logo eu estou ensinando também as pessoas a fazerem esses biscoitos. Porque é muito bom também ensinar, né? Com certeza, com conhecimento, quanto mais compartilhado, melhor, né? Mais a gente cresce, as pessoas têm oportunidades também, então... Com certeza. E o conhecimento que é passado é muito bom, né? Exatamente, exatamente. Obrigada, Larissa. Eu que agradeço. Obrigada, Larissa. A gente vai para o intervalo, logo depois tem mais uma história de empreendedorismo. Chega mais perto com um dedo de prosa. Vou te contar que a campanha Pra Ganhar, Compre Lá está imperdível. A cada três produtos lá, você ganha um número da sorte. Acesse o site, preencha os dados e bora torcer. É meio milhão de reais, 100 poupanças de 5 mil cada uma, pra muita gente ficar feliz. Quanto mais números da sorte, mais chance de ganhar. Vem com a gente. Pra Ganhar, Compre Lá. Sabor na mesa e dinheiro no bolso. Na Magia e Cores, você encontra qualidade, ótimos preços e um atendimento diferenciado. Aqui você encontra tudo o que você precisa, desde a preparação até o acabamento. Sempre trazendo as últimas novidades e as melhores promoções. Magia e Cores, valorizando o seu ambiente. Estofados Vilkens é o seu lugar. Nós, da evolução comunicação visual, produzimos e instalamos fachadas, luminosos, letreiros, placas, adesivos e produtos personalizados para você. Possuímos equipamentos modernos, materiais de qualidade e mão de obra especializada para atender clientes de todos os tamanhos. Somos a evolução comunicação visual. A Casa Dona Bento está de aniversário e quem ganha o presente é você. Toda loja em até 10 vezes. É isso mesmo. 10 vezes nos cartões. Então aproveite. Pra você, como está o seu espaço de churrasco? Precisando renovar as grelhas, o seu saleiro de sal grosso, caixinhas térmicas para bebidas. Então tudo isso e muito mais é a loja inteira em até 10 vezes. Aproveite e renove os seus produtos para a sua casa com o melhor preço e a melhor qualidade. A Lely Kids é a única loja de Medianeira e região exclusiva em calçados infantis. Trabalha com um mix de marcas que além da beleza, trazem conforto no calçado. Na Lely você encontra uma variedade de calçados. Do bebê até o juvenil. Também você encontra a marca Puket. Uma linha linda de pijama, moda praia e acessórios infantis. O objetivo da Lely sempre vai ser em cuidar dos pezinhos das crianças, proporcionando através do seu calçado um caminhar saudável. Pois toda criança merece conforto nas brincadeiras. O Vegas Boliche é um lugar perfeito para a diversão de toda a sua família. Além das pistas de boliche, temos bilhar, pimbolim, fliperama e um belo playground com monitora para a diversão das crianças e tranquilidade dos pais. Nossas pizzas e porções são uma delícia. Peça em casa ou venha provar aqui mesmo. Comemore seu aniversário conosco e divirta-se no Vegas Boliche. Já estamos de volta e o assunto continua sendo artesanato. Agora a gente vai conversar com a Rose Frandoloso, que é do Instagram Rose Artes. Rose Artes, muito linda. Sucesso, muito seguido, né, Rose? É, começando, começando. Mas obrigada. Bom, assim como a Larissa, você começou também durante a pandemia. Sim, na verdade é assim. Eu ensinava umas mães no Clube de Mães da Moa, no qual eu tenho meu filho que frequenta. e comecei a ensiná-las no patchwork, né, no crochê. E daí a gente começou a fazer, vender para o clube e aconteceu que teve a pandemia. Aí muitas mães daí não quiseram mais continuar fazendo. E eu peguei tudo que tinha lá e comecei a fazer. Porque tinha várias encomendas, né. Comecei a fazer. E fui fazendo e fui postando e as pessoas foram me pedindo. E, sabe, está um sucesso. Graças a Deus, bastante encomendas e faço de, tipo, de Páscoa, de Natal. Quero fazer uns para o Dia das Mães, sabe. Assim os motivos, né, de datas festivas. Você faz suplá, né, Rose? Eu já tenho suplá da Rose, já encomendei. Muito lindos, perfeitos, muito capricho, Rose. Obrigada, Roberto. Mas e antes desse artesanato, Rose? Porque eu sei que tu fazia um serviço voluntário na Moa, de ensinar as mães, participando, né. Tu sempre participou, né. Verdade. Mas antes desse artesanato, o que tu fazia? E por que tu partiu para ficar em casa fazendo esse suplá, fazendo crochê? Antes de acontecer essa mudança na tua vida? Então, na verdade, eu sempre trabalhei junto com o marido, casa noturna, a vida inteira, né. Quem não lembra da Excalibur? É, quem não lembra da primeira versão do Excalibur? A primeira versão, eu tenho saudade, hein. Então, daí, eu já tinha meus filhos grandes, tinha uma loja, o Aikiki, era moda praia, moda esportiva, e engravidei. Tá bom, fazer o quê? Que seja bem-vindo, né. Quando nasceu o Gabriel, diagnóstico de síndrome de Down. Aí, é uma dedicação, é fisioterapia. Uma mudança grande, né, Rose? É, teó, é, forno. Então, era assim, eu optei por vender a minha loja e me dedicar a ele. Aí, então, o que melhor pra você ficar em casa, ou levar ele nos atendimentos do que o artesanato, né. Aí, eu comecei a fazer artesanato e fazer... Na verdade, eu já sabia fazer crochê desde pequenininha, mas nunca fazia, assim, né. Não praticava. Aí, comecei patchwork, caixas de MDF decorada. Tu sempre gostou, né, Excalibur? Sempre gostei. Mesmo trabalhando fora, mesmo eu tô cuidando do teu comércio, você sempre trabalhou com artesanato. Sempre gostou. Sempre gostei de fazer artesanato. É, e o artesanato, ele te dá essa independência, né. É, tipo assim, você vai levar a criança numa fisioterapia. Você tem que ir lá meia hora esperando. Ah, tu leva o teu crochêzinho e fica lá fazendo enquanto ele tá no atendimento, né. Então, eu gosto e agora tu ganhando dinheiro com artesanato, então tá bom, né. Aí ficou melhor ainda, né. O meu útil é o agradável, né. Que bacana. E ajuda ali no final do mês, soma, né, Rose? Soma, verdade. Isso é importante, tá fazendo teu trabalho, cuidando da tua família, cuidando do teu menino, né, do teu filho. E seguindo a vida, né, Rose? Verdade, isso mesmo. Porque eu e a Rose, nós já fomos pra feiras de artesanato juntos, né. Verdade. E a Rose sempre muito focada em aprender, né. É, até fiz curso com você, né. É, olha só. Mas não de crochê, gente. Eu não sabia, gente. A Roberta tá dando curso. Eu dava. Agora eu não tô dando nada. Mas a Rose, além dela fazer, ela gosta de ensinar também. É verdade. Porque esse dia eu falei, Rose, eu tô aprendendo a fazer crochê, matar um desastre. Sozinha ali, né, desmanchando e fazendo. Ela falou assim, Roberta, por que não trouxe aqui que eu te ensinava? Eu falei, ah, fiquei com vergonha, né, Rose? Imagina, eu acho que o teu conhecimento, você tem que passar pra frente, porque, na verdade, você não é eterna, né. Claro. Você não é eterna, então, tudo que você sabe, se você passar pra outra pessoa, eu gosto. Eu acho interessante, né. É, eu achei muito bacana da Rose falar, ah, Roberta, eu te ensino, né, porque eu faço encomendas também com a Rose, ela também faz pra mim, né. Mas era um hobby que eu queria ter, de aprender, de ter alguma coisa, né, Rose, que é importante você estar dentro de casa, às vezes você está fazendo alguma coisinha ali, mas tu tá fazendo teu crochê e a mente fica ocupada, né. E a gente precisa ocupar a mente, né, do jeito que tá as coisas, né, se você não ter alguma coisa assim, eu acho que tu acaba enlouquecendo, né. É, é muito importante. E na questão de repassar o conhecimento também, nós estivemos na evolução na semana passada pra acompanhar o treinamento que o pessoal lá teve. Gente, hoje a gente veio mais uma vez aqui pra evolução, comunicação visual, pra mostrar pra vocês treinamento e as novas técnicas que eles estão ensinando pros colaboradores. Heli, mais uma vez, a evolução trazendo mais treinamento pros colaboradores e evoluindo mesmo a parte de treinamento pessoal e a parte técnica, né. Sim, o treinamento que a gente trouxe essa vez é voltado pra aperfeiçoamento pessoal, algumas mudanças no layout, aprimorar processos e principalmente trazer a melhora nos acabamentos, letras, então fazer uma letra, um acabamento de alto padrão, aprimorar o que a gente já fazia, sempre focando na qualidade e na evolução do pessoal e da empresa. Vocês estão sempre trazendo treinamentos, trazendo novas técnicas e isso realmente faz toda a diferença pro colaborador. Sim, e daí motiva o pessoal, motiva a gente, fora que a gente não fica acomodado, né. A gente tá sempre buscando melhorar e trazer pessoal pra ajudar a gente nessas mudanças. E além dos colaboradores também, lá na frente isso faz toda a diferença, porque os colaboradores ficam melhores, se aperfeiçoam e a técnica, claro, o resultado final é melhor. Isso, também agradando o cliente final, né. Wagner, hoje o pessoal tá fazendo treinamento de letras, caixa, alto padrão. É um processo diferenciado, um processo com bastante inovação. Esse treinamento de letras, caixa, alto padrão, é um treinamento onde se aplica um processo de produção muito mais rápido na fabricação das letras. É chamado de alto padrão, porque o colaborador, a pessoa, o executor, ele aprende a fazer as letras com um alto nível de qualidade. Eu até digo que é um nível automotivo, mas com um processo de produção muito rápido. Por exemplo, letras, pra quem é do mercado, a maior dificuldade do mercado hoje, são pintar as laterais das letras do PVC de 20 milímetros. Nós conseguimos alcançar esse efeito, que eu chamo a pintura de efeito acrílico, sem ter que utilizar massa, né. Feito com pintura PU, é um processo rápido. Nesse processo, o executor, ele aprende a trabalhar com acabamento mais fino. Ele ajusta o olhar pra ter um alto padrão de qualidade. Isso faz com que o cliente que recebe lá do outro lado, se impressione com o material. Cai também drasticamente o retrabalho e nós conseguimos aumentar o poder de produção. É importante esse treinamento vir pra dentro da indústria, da empresa, pra que os colaboradores façam aqui. A gente tá vendo que o pessoal tá botando a mão na massa e tá aprendendo da forma correta. Exatamente. E a minha proposta, além de trazer um processo de produção, mas é trabalhar também no desenvolvimento pessoal. Onde tu ajusta o olhar fino pro senso de qualidade, o senso de aproveitamento e principalmente o rendimento, o desempenho profissional. Que é aproveitar bem o tempo, que é economizar material, que é fazer bem feito. Então eu apoio ela e trabalho dessa forma. A evolução tá sempre trazendo novos treinamentos e esse foi muito bacana. Eu acompanhei o resultado final lá e fica um produto bem diferenciado, quase artesanal também, né? Essa evolução apresenta um trabalho excelente na sua cidade, né, Larissa? Sim, sempre trazendo novidades aqui pra gente. E essa questão do crochê, você falou que já fazia, já sabia fazer, mas aprendeu de criancinha, já em casa. De criança, pequena. Eu acho que com uns 12 anos de idade. A minha mãe já fazia crochê, fazia tricô muito, sabe? E mãe, vó, eles passam isso pra gente, né? Será que eu vou passar? A minha mãe tentou também, mas a minha é muito certo. Será que eu tenho que passar isso também com as minhas netas? Claro, porque muitas elas querem. Tem que passar, tem que passar as receitas também. Verdade. O que elas vão lembrar da vó depois, né? Eu, na verdade, fui, né, vó, mãe, e a gente foi aprendendo, então... Mas eu tinha deixado o crochê de lado e tava fazendo outras coisas em artesanato, né? Mas agora... Ressurgiu e veio com tudo e o crochê está com tudo. Na verdade, até roupas de crochê, biquíni, se vocês verem, né? Tá com tudo o crochê. E tá bem alta, né, Lose? Tem. Mas você só, hoje, só mexe com o crochê, tu não faz mais as outras artesanato? Faço, faço, faço. Faço coisas em feltro, faço pet, faço ainda as caixas. Lindas. Decora, né, Lose? Decora as caixas ou encapa com tecido, né? Faço pet work embutido também. Olha que beleza, né? Ah, tudo que for de artesanato, quase tudo, né? E, assim, gosto também de sempre aprender novidades. Sempre tá... Ah, isso é importante. Procurando as novidades. Gente, a gente vai fazer uma pausa bem rapidinha. Não saia daí. A casa da gente é um lugar sagrado. É onde você entra deixando sapato e problema de fora. É onde está o nosso coração. E nossos bens mais preciosos. É onde a gente tá seguro. Seguro pra relaxar. Estreitar os laços. Regar princípios. E escrever muitas histórias. Porque a vida é feita desses momentos. E são eles que fazem com que a casa da gente vire um verdadeiro lar. Produtos Lar. Encontrou? Pode confiar. E a casa Dona Benta, com mais de mil metros, está pronta pra lhe receber. São inúmeros produtos, entre panelas, fogões a lenha. Tudo para atender você, homem e mulher. São produtos de ótima qualidade e com o menor preço da cidade e região. Muitos novidades vêm por aí. E a gente aguarda você. Para quem procura estofados com conforto de verdade. Vilquins é o lugar certo. A maior variedade do clássico ao moderno. Para o quarto, pra sua sala de janta. Onde está? Estofados Vilquins. O melhor para o seu lar. Cuidamos bem de você. Vilquins é o seu lugar. Estofados Vilquins. Desde 1999, o Escritório Águia é referência em Medianeira e região. Serviços de Alteração e Baixa de Empresas. Contabilidade. Análises Tributárias. Folhas de Pagamento e E-Social. Também para entregadas domésticas. Abertura e Orientação para Empresas MEI. Certificados Digitais. Declaração de Renda para Pessoas Físicas e Empresas. Regularização de Obras. Escritório Contábil Águia. Na Magia e Cores, você encontra qualidade, ótimos preços e um atendimento diferenciado. Aqui você encontra tudo o que você precisa. Desde a preparação até o acabamento. Sempre trazendo as últimas novidades e as melhores promoções. Magia e Cores. Valorizando o seu ambiente. Se você quer investir no que há de melhor, precisa conhecer o nosso trabalho. A TBN Móveis Planejados atua com profissionais experientes e os melhores materiais para dar a você. Móveis planejados que deixam o seu local ainda mais lindo. Do orçamento ao projeto, até a finalização da sua obra. Sempre fazendo o melhor para você, nosso cliente. Venha para a TBN Móveis Planejados. Nós da evolução comunicação visual, produzimos e instalamos fachadas. Luminosos, letreiros, placas, adesivos e produtos personalizados para você. Possuímos equipamentos modernos, materiais de qualidade e mão de obra especializada para atender clientes de todos os tamanhos. Somos a evolução comunicação visual. Estamos de volta. Bom, gente, a gente já falou sobre o artesanato da Rose, sobre tudo que ela faz. Já mostramos algumas imagens aqui. Mas a gente estava conversando no intervalo aqui sobre quem é a Rose. Qual que é a tua história, Rose? Eu sei que daria uns dois dias de programa. Quem sou eu? Na verdade, eu sou natural de Medianeira. Nasci aqui, sou filha da terra. Gosto daqui. Formei minha família aqui. Tenho meus três filhos. Um neto, quer dizer, uma neta para vir agora. Olha. E sou assim, eu sou uma pessoa que tive um grande desafio, né? Tipo, na verdade, veio uma criança para mim, a qual eu precisei me dedicar, precisei procurar conhecimento, porque ninguém está preparado para nada que diz indiferente, né? O Gabriel nasceu há 18 anos, né? Nasceu há 18 anos. Era uma procura de atendimento. A quantidade de informação também era muito menor, né? É. E de estímulo, né? Mas, graças a Deus, ele está bem aí para a vida. Estou satisfeita com a minha opção de ter me dedicado a ele. E, assim, eu sou assim. Gosto da vida noturna, tanto a vida inteira, né? Gosto de fazer artesanato. E gosto de ensinar também. Se quiser aprender, pode me chamar e me ensinar. Olha, que legal. Olha o desafio. Vamos montar um curso. E tu sabe, Larissa, que todos esses dãos da Rosa, ela cozinha muito bem. Ah, é? Ela tem um dão de cozinha ali. Ah, então vamos ter que chamar ela para a nossa cozinha também, né? Acho que vale a pena. Dizem que sim, dizem que sim. Que legal. Sou suspeita de falar, né? Mas dizem que cozinho bem. Bom, vamos dar um pulinho lá na Magia e Cores para saber das novidades. Oi, gente. Hoje, aqui na Magia e Cores, eu vim apresentar para vocês, além da nossa longa história com tinta Souvenir, tintas Renner, tinta Cheryl Williams, todos os complementos que precisa para a sua obra, né? Materiais, enfim, todos os agregados. A gente está trazendo para a Medianeira também. Esse revestimento de pedras naturais, né? Um revestimento que une tecnologia e qualidade, trazendo, assim, essa mistura de pedras, né? Um revestimento sustentável que une as pedras naturais e os cristais para fazer o revestimento. O que a gente ganha com isso? Quais as vantagens? A gente vai ter, assim, um alto custo-benefício, porque ele tem uma durabilidade muito grande. A gente está trabalhando com material que é sustentável. Ele tem hidrorepelência. A batida de chuva, ele é um material flexível. Então, assim, ele tem uma resina muito tecnológica que ela não deixa a umidade entrar. Então, ela faz um revestimento na sua parede e evita de aparecer aquelas fissuras, aquelas trincas, deixando, assim, a sua obra com uma beleza. Por que que eu falo isso? Porque ele traz uma combinação de pedras. Então, você vai combinar os tipos de rochas e fazer o teu projeto ficar exclusivo. Um aproveitamento muito maior na sua obra, porque ele vai evitar restos e ele entra em qualquer cantinho, muito fácil de aplicar, tá? A gente vai ter, assim, uma variedade grande de combinações das pedras. Então, como eu mostrei para vocês, a gente vai trabalhando as rochas misturadas entre si, que vai dar todo esse acabamento diferenciado para você fazer a combinação na sua obra. Com outras pedras naturais, com outros revestimentos, combinando, harmonizando com as tintas. E ainda, a gente tem os cristais. O que que são os cristais? É esse revestimento também de cristais, né? De pedra, que traz um brilho. Você pode também acrescentar mais brilho, se você quiser. E aí, o mais interessante, você escolhe o tom que você quer fazer nesses cristais. Você pode escolher a cor no leque e a gente manda fazer a tua quantidade na cor que você precisa. Esse produto, ele vem em baldes de 25 quilos. Ele vem pronto para uso. O profissional, na obra, ele só precisa homogenizar o produto e aplicar. Aplica com o desempeno de aço inox, espátula, aço inox. Então, não tem, assim, uma dificuldade, que é a maior preocupação do pessoal, uma dificuldade para a aplicação. Se o profissional, ele... A gente tem vários profissionais já habilitados para aplicar o produto. Se ele ainda não está habilitado, a gente dá treinamento para que ele possa fazer e dar continuidade na obra. A gente está aqui na loja com a equipe treinada, especializada para atender. Quem quiser tirar as dúvidas, fazer um orçamento sem compromisso, a gente está aqui. Também a gente faz o trabalho de ir até na obra, fazer o orçamento, conversar, sentar, especificar. Os profissionais, os arquitetos também estão com os nossos produtos. Os que não estão ainda são convidados a vir para a loja para conhecer e a gente disponibiliza amostras para eles. Na Magia e Cores você encontra tudo para a sua obra, para a sua reforma e também sempre com novidades, né? Muita. Na Magia e Cores tu pinta a tua casa e faz tudo, né? A gente estava falando num bloco anterior que fazer crochê parece fácil. A minha mãe tentou me ensinar muito tempo atrás, a minha mãe até faz algumas coisas, mas não é tão simples assim, né? Se você errou um pontinho ali, tem que voltar a desmanchar tudo. Eu fiz uma descoberta esse ano, Larissa. É muito barato mandar fazer. É verdade. É que o crochê é assim, você tem que fazer pontinho por pontinho, né? Tipo, eu sou muito detalhista. Se tem um errado, nem for lá no começo, eu desmancho tudo e faço tudo de novo. Sou bem detalhista, então... Então tu não vai olhar os meus. Não, mas... Porque eu já cansei de desmanchar, não desmancho mais. Não, eu vou te ensinar. Tranquila. A minha mãe às vezes vai lá em casa e fala, mas isso aqui está virado? Eu falei, mas mãe, dos dois lados é igual. Não é igual, está virado, isso aqui é um avesso. Mas o da Rosa já não tem avesso. É verdade. Tem avesso. Tem avesso. Mas não dá para perceber. É difícil. Sabe que eu ligo, tem uma cliente minha, inclusive minha prima, eu ligo para ela e falo, você... Ela posta, eu já ligo para ela, tá avesso. Eu não percebi ainda o teu avesso. Tem avesso e tem direito. É tão perfeito, Rose, que não dá para... O meu dá. O meu nem... Eu tenho que pôr o prato em cima para esconder. Ah, nem tanto. Parece só a pontinha. Sim, a pontinha está bonita. Mas que bom. É muito bom falar de artesanato, né, Larissa? E eu sempre tive o pé dentro do artesanato, né? Quando nós tínhamos loja, a gente sempre esteve... Eu me afastei bastante agora, né? Na mudança de vida, né, Rose? A gente muda, né? Mudar. Mas o gosto continua, né? Então, assim, eu admiro muito o trabalho das pessoas que fazem. Ainda mais você, né, Rose, que está somando com a tua... No final do mês, com a tua família, isso é muito importante, né? Com certeza. Porque é bom fazer, mas é bom ter o retorno também, né? Com certeza, com certeza. Eu estou bem satisfeita, assim, com minhas encomendas e com o dinheirinho que também entra, né? Rosi, além do suplá, tu já fez roupas também? Porque está muito na moda a roupa de crochê, né? Tu sabe que eu estou com bastante vontade de fazer. Eu acho que isso ia dar certo. Até agora eu quero fazer um chapéuzinho para a minha neta. Ah, está muito em alta os chapéuzinhos de bichinhos, né? Como é que chama, Rosi? Tem um nome especial, né? Os amigurumis? É, quer dizer, as minhas netas pediram para mim. Falei, ui, pediram, mas eu sou errada. Fazer uns bonezinhos, umas coisas de crochê ali com sapinho, enfim, com os bichinhos, né? É, vamos começar. Tem que inovar e tem que se atualizar sempre também, né? Isso aí. E começa a fazer roupa, Rosi. É, vamos estudar. Próxima coleção, outono e inverno. Vamos fazer um dos cílios aqui. É um sonho. É isso aí. Parabéns, Rosi. Obrigada. Por seu trabalho, pela sua dedicação e por essa trajetória, né? Que é tão bonita. Obrigada, obrigada pelo convite. Estou à disposição. Obrigada, Rosi. Obrigada, Roberta, por nos acompanhar mais uma vez aqui. Aqui, né? É trabalho, né? É de casa, né? É. É de casa. O programa de hoje fica por aqui. Até o próximo programa. Até. Tchau, tchau. Tchau. Venha conhecer o verdadeiro hambúrguer grilhado na Brasa. Aqui na Delas Modas, você encontra moda feminina, masculina, plus size, bolsas e acessórios, com as melhores marcas e sempre com promoções especiais. Tudo de novo em um só lugar. Quer gastar pouco e ter retorno garantido em sabor inigualável? Venha ou peça. Pirraus e lanches. Atenção! Nossa família aumentou e vai mudar a forma de você navegar na internet. Chegou o 4G+, da ViaNet. O poder da velocidade agora no seu celular. Não perca tempo, contrate agora. Ligue 0800-645-6307. Sentiu fome? De pizza! Ligue para a Pizzaria Dom Ramalho e saboreie no conforto da sua casa. Pizzaria Dom Ramalho. Incrivelmente leve e macia. A Durgo Pet Shop tem tudo o que você procura para o seu pet. Banho e tosa com o carinho que o seu amiguinho merece. Acessórios, medicamentos, leve e traz e hotel para o seu pet. As melhores marcas de rações. Durgo Pet Shop.